Música Olá amiguinhos do meu canal do Youtube, então que tal aprender sobre como lidar com relacionamentos? Nesse seminário abordarei muitas coisas sobre as quais vocês desejam saber acerca desse assunto Mostrarei como iniciar uma relação, técnicas de conquista, como lidar com o fim Como saber levar um namoro adiante, como terminar um namoro que não está indo bem Enfim, como ser um experto em se relacionar Sim, e não é só isso Se você contribuir com o meu crowdfunding, poderá receber dicas exclusivas no seu e-mail Ou por SMS ou pelo Whatsapp Mas espere, você também vai aprender sobre... Não seria sensacional do caralho se isso fosse verdade? Tipo se eu ou a Bel Pesce ou qualquer um inventasse um curso maravilhoso ensinando essas paradas pra vocês Sobre como lidar com relacionamentos Seria massa, né? Só que não A vida e os relacionamentos não tem um manual de instruções Não tem um tutorial no Youtube Bom, até tem, mas precisa ser muito otário pra levar isso a sério, né? Não é um livro ou um curso que ensine E esse talvez seja o maior problema da maioria das pessoas ao redor do mundo Você não ter exatamente a que recorrer Quando tem que passar por alguma dessas situações Quando tem que lidar com essas paradas Ah, a mulher perfeita tem que ser assim, assim, assado Ser daquele e daquele outro jeito Ah, o homem mesmo tem que fazer isso, isso e isso Tem que ser isso, aquilo e aquilo outro Antes de mais nada, saca só Ninguém é perfeito E perfeição é um conceito que varia muito de acordo com a percepção que cada um tem Acerca da tal perfeição Eu estou na friendzone, o que eu faço? Eu levei um pé na bunda, o que eu faço? Eu gosto de uma pessoa, mas eu não sei chegar nela, o que eu faço? Ah, eu estou apaixonada pelo irmão do meu professor de matemática do segundo grau Que coleciona patos de borracha e mora num barco que fica ancorado no cais lá em Floripa E divide esse barco com a sua tia Genoveva Que é uma vendedora de Avon e que gosta muito de colecionar revistas antigas de moda dos anos 50 O que eu faço? Eu vou lhe dizer agora o que fazer para se livrar, para resolver, para conseguir desenrolar todas as situações Te vira Eu sei que parece uma puta sacanagem eu te dizer isso, meu irmão Mas cada caso é um caso, cada situação tem o seu contexto E a única pessoa que sabe exatamente qual é esse contexto Adivinha só quem é? É você Você mesmo dentro daquilo que você está vivendo nesse momento Relacionamentos são muito mais complexos do que esses posts que a gente vê no Facebook De gente cagando regra o tempo todo São muito mais complexos do que os videozinhos de alguma vlogueira Que gosta de dar dicas sobre relacionamento na internet Muito mais complexos do que matérias em revistas capricho da vida Relacionamentos em geral e seus desenvolvimentos e até términos Eles só concernem a quem está envolvido nele E você pode até achar um monte de dicas, textos, vídeos por aí Que talvez te deem um pouquinho mais de alento Que te acalmem, que te deixem mais tranquilo, entendeu? Que às vezes até te deem uma diquinha ou outra que você pode aplicar na prática Porém, nada e nenhum deles é exatamente sobre você ou o que você está passando nesse momento Mano, é você que sente, é você que encara as paradas aí dentro Você quer umas dicas de verdade? Então é o seguinte, meu irmão, aprenda mais sobre si mesmo Eu não estou falando só sobre relacionamentos Aprenda sobre a sua própria vida, sobre quem você é Pare de achar que você vai ter um manual para resolver tudo na vida Pare de fugir das suas alegrias, tristezas, sofrimentos, momentos bons, momentos ruins Você não pode fugir das coisas, meu irmão, você tem que viver tudo Você não pode ter medo de sofrer por alguma coisa, cara Quem está na chuva é para se molhar E se você ficar debaixo da marquisa ou trancadinho dentro da tua casa Lá, sequinho e bonitinho Você só vai ficar olhando pela janela, vendo a vida dos outros passar Morrendo de vontade de estar lá fora fazendo alguma coisa sem fazer porra nenhuma Ninguém passa incólume pela vida, sem arranhões, sem cicatrizes Não se vitimize ou pense que alguém te deve alguma coisa Apenas por você ser quem é ou como é Ai, eu sou um cara tão legal, por que ela não quis ficar comigo? Ai, eu sou pra casar, por que ele quis ficar com aquela vadia? Ai, eu tratei ela tão bem, por que ela me traiu como professor de educação física? Ai, ele prefere ficar com os amigos do que comigo, por isso que a gente terminou E montes de outros clichês que a gente ouve por aí que eu não vou nem citar, tá ligado? Coloque aqui nessa listinha o seu drama pessoal Encare a vida, meu irmão, essas coisas fazem parte dela Estas coisas acontecem Você não é o especial, você não é o diferentão Não interessa qual lógica você vai usar pra tentar dizer que você foi vítima de algo Uma coisa é fato, você é responsável pelos seus atos Mas nunca poderá ser também pelos atos alheios Por mais desonestos, desagradáveis e injustos que eles possam lhe parecer Viva a vida! Não se esconda de um novo amor, uma nova chance, um novo trabalho, uma nova viagem, uma nova oportunidade Apenas por ter tomado no rabo antes Você não pode usar como critério de julgamento as merdas que já te fizeram antes, meu irmão E pare pra pensar se de repente o responsável por isso não foi você mesmo Com as suas atitudes, por sempre assumir a mesma postura Por sempre buscar pelas mesmas coisas Por sempre seguir o mesmo padrão de comportamento A vida é curta, mas é ampla pra caralho Então, viva! Quem tá ocupado demais vivendo, quem tá ocupado demais curtindo a própria vida Não tem tempo nem disponibilidade pra ficar patinando no mesmo lugar sem fazer porra nenhuma, tá ligado? Espero ter ajudado um pouquinho Então é isso daí, gente! Obrigado por ter visto mais esse vídeo Se você gostou, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de mostrar pros seus amigos, com as pessoas que você gosta Me sigam nas redes sociais, os links estão aqui embaixo Facebook, Instagram, Twitter, AskFM, a porra toda Não deixe também de ouvir as minhas bandas, se quiser Estão aqui embaixo, Shadow Maze e Wildchild Um grande abraço pra vocês e até o próximo vídeo Fui! E é troll, talvez seja porque você não manja porra nenhuma de relacionamento E nunca vai manjar, né? Só te sobrou internet, né? Se fudeu, mané! Valeu, gente! Um abraço pra vocês e até a próxima!